O corpo de Lavínia foi velado na capela 2 do cemitério Nossa Senhora Belém, em Duque de Caxias. Do lado de fora, centenas de pessoas se aglomeravam na tentativa de dar um último adeus à menina. Gente indignada com o crime bárbaro que tirou a vida de uma criança de apenas 6 anos de idade. Muita tristeza, gente que tem filho, tem neto. Será que um monstro desse não pensou nos próprios filhos dela, que podia ser o filho dela ali, uma outra pessoa fazendo mal um filho dela? Dói muito botar um filho para fora e hoje em dia ver aquilo ali, o filho está ali, entendeu? Eu sei que não vai mais voltar, não vai mais voltar. A gente vai ver fotos, vai, vai ver várias fotos, mas não vai mais voltar. Uma criança pagar por causa de 2 mil e o erro do pai, por causa de diamante, tem mulher dentro de casa. A todo momento, gestos de carinho e solidariedade a quem perdeu o bem mais precioso. Pais e mães revoltados com tamanha frieza e crueldade. Meu filho, eu estou com medo de deixar meu filho especial agora no portal. Ele é especial. Aquilo é o ojinho. Senhor é o monstro. Ela é o monstro. A pequena Evelyn, de 5 anos, pediu para a mãe levá-la ao velório. Eu estou aqui no momento que a minha filha pediu para vir, chorando em casa, e dar um ombro de consolo para a mãe. Os professores de Lavínia ainda não acreditam que a aluna inteligente e esperta não irá voltar à sala de aula. A última vez que eu tive contato com ela foi na sexta-feira, com um saquinho de pipoca. Ainda me ofereceu, toma uma pipoca para o senhor. Foi a última vez que eu havia convida. Mas era uma pessoa que todo mundo adorava. Os professores, os alunos, todos, todos. Os pais dos outros alunos, todo mundo adorava essa menina. A grande quantidade de pessoas aqui acaba gerando uma grande confusão. Até a passagem do caixão se torna uma tarefa complicada em meio a tanta gente que quer olhar pela última vez o corpo de Lavínia. Depois de várias tentativas, o cortejo que levava o corpo de Lavínia Zeredo seguiu em direção ao local onde ela seria enterrada. O pai da menina saiu do velório carregado por amigos e familiares. A mãe acompanhou o caixão em silêncio. Os únicos gritos que se ouviam eram das cerca de 400 pessoas que acompanhavam o sepultamento.